Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Pessoal, antes de eu já colocar o vídeo de hoje, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal que é importante, ativa o sininho. Tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta, às 19 horas da noite. Então, conto com você para ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Antes de eu começar o vídeo também, queria te fazer um convite muito, muito especial. Se você aí gosta do meu trabalho, você gosta dos meus vídeos e quer ficar por dentro, quer ficar atualizado, tudo que acontece, aqui na descrição do vídeo, abaixo desse vídeo lá, tem um link exclusivo do grupo do Telegram. Eu fiz um grupo do Telegram porque tinha muita gente que queria participar lá do WhatsApp e do WhatsApp tem um limite, o Telegram não, o Telegram tem um limite de 20 mil pessoas, então você pode entrar lá, tá bom? Lá eu faço enquete, posto os vídeos, tiro dúvidas, então assim, é um grupo muito legal, muito dinâmico e começou agora, tá? Então, você é mais do que bem-vindo a participar lá. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que eu faço, vai lá, abaixa esse vídeo aqui na descrição e vai lá e entra no Telegram. Lá também tem todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tem o canal do Telegram também, que é um canal bacana que eu criei agora também, que eu posto os vídeos lá também, tá? Caso você queira ver o vídeo de forma mais rápida, eu posto lá também, certo? E eu conto com você lá, tá bom? Eu espero você lá e hoje o vídeo é eu tocando um modão com a dupla que eu trabalho, o Mike Léo, com a música do Jean Giovanni, um modão chonado pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, compartilhem o vídeo se vocês gostarem, tá bom? Compartilha mesmo, por favor, que eu agradeço demais, você vai estar sempre me ajudando quando você compartilha, quando você deixa o like. E ó, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E mais uma coisinha, se você aí quer ter aula comigo, saber como é que eu dou minhas aulas, saber como é e como funcionam as aulas, aqui também na descrição tem o link de uma aula gratuita, que eu estou disponibilizando pra você ter uma aula comigo lá, é só você ir lá se inscrever, tá bom? E participar dessa aula maravilhosa, que eu tenho certeza, se você não tá nessa aula, com certeza você vai gostar do curso, que tá com novas aulas autorizadas, tá bom? Mais de 60 aulas de técnica de acorrogião, então você quer ser um acorrogionista de mão cheia, saber tocar esse instrumento aqui, saber o que você tá fazendo, tá? Vai lá conhecer que você não vai se arrepender, belezinha? Então é isso, espero que vocês gostem do modão e bora lá pro vídeo. Olá, boa tarde, meu nome é Márcio Pedrão Camponeiro, nosso professor aí, parceiro, sempre esclarecendo nossas dúvidas aí via WhatsApp, curso que recomendo a todos, que é um cara muito prestativo, acima de tudo, ok? Vamos lá. Alô, Patrícia. Alô, eu vou te afastar dos meus sonhos, e vou forçar em mim o sufoco, que não me deixa viver, ouvejou-se chorar, diga bom por você, essa loucura de te amar demais, A gente acaba perdendo a cabeça, em braços errados, e estravo do amor, foi mais que paixão, você quer que eu esqueça, essa loucura de te amar demais, é que eu estou vivido em mal, são coisas abridas, não tem como explicar, o amor que sonhei, passa longe de nós, essa loucura de te amar.